Por dentro do sítio, estamos preparando para a estação, colocado no ano passado, conseguimos a mesa, geladeira já no ano passado, micro-ondas, prateleiras, televisão, DVD está no apartamento, tem mais cômodos que também já está com piso temporário, o resto vamos fazendo aos poucos. Aqui do lado de fora, lá passa a rua, aqui o sítio que precisa de um monte de reforma, as flores aqui, essas plantas, plantamos no ano passado, são duas cerejas, ameixa, os vegetais, horta, lá em cima, está lá em cima do barracão, monte de palha velha, madeira velha, o Voltaire faz um tipo de composto, aqui é uma ceira, ele tem uma pera, em cima tem amora, se não me engano, framboesa, casca, mirtírio, e tem mais três bolinhas pequenas, preta, amarela e aqui vermelha, tem mais uma ceira, mais duas ceiras. Os pilares foram feitos no ano passado, preciso terminar, até o topo, estamos a um metro de altura, ali é água de neve e chuva, e aqui é o nosso açudezinho, você vai ver se eu amplio ele mais para cá um pouquinho, mais largo, depois que eles são os peixinhos, e o barracão de lado, lá é vizinho, isso aqui é nosso, isso aqui é do governo, nosso terreno vem até aqui assim, isso aqui é nosso, é isso aí. Obrigado por acompanhar e ver o nosso tour. Ah, mais uma coisa que eu vou mostrar, primeiro essas folhas, uma ceira que bonita, rosinha, rosinha. Vamos lá, onde? Aqui. Esses galhos eu quero usar um triturador, no ano passado eu aluguei, eu fiz, ainda tem esses faltando. Aqui está, um que fica tudo trituradinho. Legal, né? legal, né? E aí Obrigado.